No vídeo de hoje vocês vão conferir o Ziar lá no fundão de boa, vocês vão conferir também o tourinho ficou um pouquinho agitado ali e eu fui lá e peguei nele, ok? Vocês vão ver a reação dele outra coisa também a questão do escobar, quando ele fica com aquela brincadeira um pouco bruta vocês vão ver como que ele ficou hoje aqui, tá certo? Então hoje tem muita coisa, inclusive uma dica bem legal de como lidar com o cão quando você vai adotar e já é um cão adulto, né? Uma dica muito importante aí pra você não ter problemas com o cachorro, tá bom? Continua acompanhando aí desde a MET online E aí, tá muito frio aí? Aqui essa noite fez frio pra caramba e agora de dia tá um calor daqui tá parecendo deserto, de dia quente pra caramba e de noite muito frio Então, pra quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco Aquele que tá ali mastigando... Oi, escobar, mastiga não, moço Não mastiga não, eita, detonando o trem e tudo Esse aqui é o escobar, né? O escobar tá aqui só de boa e hoje vou falar com vocês uma coisa aqui muito interessante que o pessoal fica perguntando, como ensinar o cachorro ir para o canelo Eu já fiz alguns vídeos aqui ensinando isso, mas hoje eu vou tá mostrando aqui na prática Com o escobar, né? Que chegou agora aqui, recente É um cachorro muito carinhoso e se deixou até derrubar a gente Então, vou pegar a ração aqui, certo? E vou tá servindo pra aí Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa aqui Explicar uma coisa muito importante Não, moço, calma aí Cachorro, enquanto tá com essa... Ó, cachorro, enquanto tá com essa mania de ficar pulando Acabar machucando a gente Então, a gente tem que chamar a atenção Deixa eu começar a pular... Não! Parou Uma coisa muito importante é o seguinte O cachorro, quando fica pulando muito na gente Dessa forma aí, ó Vou ver, pulou aqui, ó Machuca a gente, porque ele é grandão, né? E às vezes ele morde A brincadeira dele é de morder muitas vezes E às vezes aperta Então, acaba o que? Machucando E o cachorro vai brincar E coloca a boca no braço, por exemplo E aperta um pouquinho A pessoa já acha que o cachorro tá mordando e tá atacando, né? E não O cachorro às vezes tá brincando Mas a brincadeira dele é muito bruta Então, ele tá ali Já tá aqui É bem bruto mesmo pra brincar Então, a gente vai fazer o seguinte Primeiro de tudo No caso de canil Primeiro um pro canil Solta o cachorro Pra ele ficar aí de boa Da mesma forma que tá aqui de boa Já soltei os outros Um a um Tem alguns que eu solto dois, três de uma vez Né? Que não tem problema O barão, a miúcha, a índio É... Larica também, mocinha Só que índio e larica Não deixa ficar muito tempo solta junto Então, que as duas É um pouco brutinha Olha lá Pulou, correu tanto Que agora tá ali daquele jeito, ó E alcançou Isso é uma maravilha Então Eu tenho um brinquedinho aqui Que eu vou tá colocando o cachorro Brincar daqui a pouquinho Só que esse pneu Ele é molinho Né? Então tem que tomar cuidado Porque dependendo da bocada Ele acaba rasgando Então, deixa eu falar com vocês Uma coisa muito importante Limpou o canil Soltou o cachorro Limpou o canil Deu um grau Beleza? Brinca com ele um pouquinho De boa Aí, depois de um tempo É a hora de dar alimentação Aí, o que que acontece? Olha só como que é a situação Aqui, ó O cachorro tá ali deitado Eu vou vir aqui Vou abrir aqui Ó, eu já tô Sabendo que é a ração Eu vou pegar aqui A ração Certo? Fechar Pra mim tá entregando pra ele Quando eu chegar perto do canil Tem a grande possibilidade De chance de ele ir para o canil Porque eu já tô ensinando ele Isso há alguns dias Tá bom? Então, o que que é interessante? Soltou o cachorro Ele brincou ali Você brincou com ele Também Aí, você vai lá Servir a ração lá dentro Então, quando ele ver Você colocando a ração Ele já vai correr pra onde? Para o canil Porque ele tá acostumado Comer lá dentro Então, automaticamente Você já vai induzindo E introduzindo, né? Induzindo ele para o canil E introduzindo a palavra canil Aí, ele vai entendendo E depois fica no modo automático Beleza? Bora? Ó, tá aqui, ó Ele não pode pular nenhum Ó, ele já tá beirando o canil Ó Ele não pode pular Escobar, senta Aí, ele tá ali de boa Certo? Como ele sentou Vou fazer o quê? Vou pegar um pouquinho aqui, ó Colocar a ração aqui em cima Pôr um pouquinho na mão Que é muito importante O cachorro aprender a comer na mão Sentou É muito importante Isso aqui é pro cachorro Te respeitar mais Fazer o cachorro comer na mão Eita Nossa A forgança Então, bora lá agora Seguinte Ele não pode ficar pulando na gente Logo no início Ele tava pulando muito em mim E de vez em quando ele faz isso Por quê? Porque ele tá acostumado a fazer isso Então, quando ele pula em mim Eu faço o quê? Eu seguro a coleira dele Quando ele não para de forma alguma Porque ele já é um cachorro de dois anos de idade Então, isso É uma mania dele Já, né? Então, o quê que acontece? Ele fica pulando muito Eu seguro a coleira dele Porque às vezes ele começa a ficar um pouco bruto Não é agressivo É um pouco bruto É brincadeira E acaba Até mesmo machucando a gente Eu tô aqui segurando a comida dele A ração Ele tá de olho Senta Senta Ele tá aqui só esperando Entregar o rango pra ele Tá aqui esperando só de boa Então, eu vou fazer o quê? Tem cachorro Deixa eu falar com vocês aqui Uma coisa muito importante Olha lá, entrou Isso que eu tava esperando Entrou Deitor dentro do canil Pra esperar a ração Eu vou colocar aqui fora pra ele Mas ele não pode sair E eu vou colocar a mão na vasilha de ração Pra colocar lá dentro Pra ele acostumar Que a gente pode pôr a mão E tirar a mão ali da ração Ok? Principalmente a vasilha de ração Tem cachorro que não aceita você pegar Na vasilha de ração dele Coloquei a ração Ele ainda continua dentro do canil Tô com a mão na vasilha dele E ele não avançou Porque ele é um cachorro tranquilo Mas mesmo assim A gente fica esperto com isso Beleza? Fica 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 Come Come Boa A gente tem que falar Um pouco mais firme Pelo fato que é um cachorro Já adulto Né? Agora tá aí comendo de boa Ó a pelagem dele como tá bonita E o seguinte Deixa eu falar com vocês aqui Tem gente que fala Ah não Mas tem que colocar a ração É em grande quantidade Tal pessoa coloca a ração Que chega a transbordar na vasilha Gente A gente tem que pôr a quantidade ideal Isso daqui Às vezes a gente coloca duas a três vezes ao dia Não é apenas uma vez só E boas não Ok? E dependendo da ração Se você colocar muita ração Acaba que o cachorro vai dar diarreia Tá bom? Ou então o cachorro pode acabar ficando obeso Aqui a gente cria cachorro de forma que ele vai conseguir correr Brincar Se divertir Não ficar acima do peso Né? E ter uma vida saudável Não é questão de ficar enchendo pança de cachorro Pra poder ficar gordão E o povo achar bonito Não Tá bom? Cachorro aqui A gente deixa ele no peso Ideal Né? Não é nem magro E nem gordo Só que tem o desgramado do magno Né? Que aí já é Já é uma coisa mais delicada Ó lá Aqui não quieta Ó lá Acabei de soltar Já tá caçando alguma coisa Já pegou o que? Uma cordinha Não quieta Você vê aquele pneu ali Ele cata Ó lá Já pegou Eu falei com você Aqui ó Ó lá Já pegou a cordinha E já tá esperando Ou seja Não sossega Não sossega Então o cachorro É difícil ele ficar ganhando peso Aqui os dois pneus ali Ele fica mordendo Aqui lá do fundo fica mordendo Ó Eu vou sair de perto Ele vai trazer Ó lá Aqui Vou vir aqui Ó lá Eu queria me jogar pra ele Ó Tá maneiro Eu vou entrar aqui pra dentro Ó o que que ele vai fazer Olha lá Olha lá Fica esperando Vocês viram que ele tá meio magro Ó Esperando Com eu abrir a porta Primeira coisa que ele faz Aí Já chama pra brincar Vou vir pra cá Fica olhando Vou ficar bem longe dele Aqui Ó lá Você quer pra me jogar mesmo Toma Então tipo Se ele gosta muito disso Sabe Aí Onde que vai Ele pega a corredinha E fica trazendo pra mim Poder tá jogando pra ele Ó lá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Opa Boa Ele gosta muito Agora isso aqui é até bom Né Porque Não tem muito peso Agora no caso de pneu Acaba às vezes machucando ele Né Que ele joga Você tem pra lá Joga pra cá É um cachorro muito ativo Né Gosta muito De brincar com cordinho Milch Vem milch Vem milch 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 Já não tem Toda essa agitação Assim De ficar pegando coisa Pra brincar toda hora O negócio dela é correr Olha só a diferença Tá vendo aí Olha a diferença do Magno Então é complicado Magno aqui Pra ganhar um peso Dá trabalho Que o bicho não quieta não Não sossega Magno tá ali Milch Tá aqui E agora Vambora fazer na prática Sem a ração Observação Terminou de comer Tira as vasilhas Para que os cães Não detonem Esses aqui Tá um pouco mordido E detonado o fundo E já soltou Aqui Mas em cima Cara Essas vasilhas tem muito tempo Pra ter Júnior e Rainha Que me deu Tá aí muito tempo Na casa de algumas pessoas Essas vasilhas não duram nada Né Porque eu tiro E mesmo assim Os cães ainda morrem Né Vou chamar os cachorros Agora pra ir para o canil Ó Magno Canil Magno Canil Vem, vem Milch também Pode vir Magno Canil Canil Ô O que você tá casando aí Mocho Vem Mocho Deixa eu te dar Magno Canil 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 Bora Aqui Boa Vocês viram que levou a cordinha E colocou lá dentro Né Safado Guardou a cordinha lá dentro Ah caramba Caramba Quero brincar mais Doido Então aqui Tipo que é um procedimento Entendeu A gente Prende alguns cães Solta outros Prende alguns cães E solta outros Então Esse é o manejo Que a gente tem que fazer Todos os dias As vezes As vezes a gente mostra Os cachorros Tá no canil Né O pessoal acha Que os cães Ficam sempre No canil Mas não É tanto Que tem mais cachorros Lá no fundo Também Vocês querem ver Tourinho A tourinha aqui E aí doidão Olha o mega Tá agitadinho Isso gente Ô neném Que que você tá latindo Aí nesse mundo Que que você tá latindo Aí Nossa Que blaveza Ai que blaveza Aqui Tá agitadão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá moço Ô toco de marragé Cansou de pular E tem uma coisa gente Muito importante A questão de adoção Deixa eu falar com vocês Aqui uma coisa Muito importante É uma coisa que Eu acho que Ninguém me para Pra falar sobre isso Mas É de Extrema importância Quando você vê Alguém doando um cão Vamos supor O próprio dono Mesmo ali O proprietário O tutor do cão Tá doando o cachorro Certo Aí você pega e fala Não Eu vou querer o cachorro E manda outra pessoa Ir lá pegar o cachorro E trazer Gente Não é bacana Porque Aquela pessoa Que é dona Do cachorro O cão ali Ele tem o que? Confiança naquela pessoa Quando chega Uma outra pessoa Pra poder pegar Aquele cão Que tá junto Com o dono O que que acontece? Muitas vezes Aquela confiança Do cão Que tem ali Na pessoa Passa pra aquela pessoa Que o tutor Permitiu que aquela pessoa Pegasse no cão Ou seja O cão vê Que aquela pessoa Tá próxima do dono Então tem a tendência De ele ficar Mais tranquilo Com aquela pessoa Ok Agora quando outra pessoa Busca o animal E leva Às vezes Tem uma certa complicação Porque quem tá passando Pra outra pessoa Já não é o dono É aquela pessoa Que buscou Então o cachorro Às vezes Ele pode demorar Ter confiança Naquela outra pessoa Então o interessante É o que? Você vai adotar um animal O cara tá ali doando Vai lá conhecer o animal Fica conversando Com o dono Ali para o cão Ficar vendo Pra poder ver Que realmente ali Você é uma pessoa ruim Você tá junto Com o dono Se o dono Tá confiando em você O cachorro também Vai confiar Aos poucos Não é Da noite para o dia Tem cachorro Que já fica de boa De cara Tem cachorro Que demora mais Então é muito importante Quando você for adotar Um cão Você ir lá Ter sua presença Junto com o tutor Para o cão Ficar mais tranquilo E mais confiante Tá bom? Então é muito importante Isso daqui Eu vejo que Às vezes as pessoas Vai adotar um cachorro Por exemplo E outras pessoas Ficam pegando no cachorro Antes daquela pessoa Então o cachorro Às vezes Ele fica sem saber Em quem ele confiar Então é bacana Aquela pessoa realmente Que vai ser o tratador Daquele cão Ele ser um dos primeiros Ou melhor O primeiro A pegar no cão Pegar no cão Dar um carinho Dar uma ração Para ele Lá no local Mesmo Na casa da pessoa Dar uma água Ali para ele E deixa ele lá Depois que você Vai pegar o cão E levar Ok? Não chega simplesmente Na casa de alguém E outra pessoa Fica mexendo com o cachorro E depois A outra pessoa Pega o cachorro E leva E você vai ter contato Com o cachorro Depois O cachorro Talvez ele não vai ter Tanta confiança em você Então resumindo Quando você for adotar Um cão Está na casa de alguém Fica lá perto do cachorro Com o doutor Durante um tempo Coloca uma ração Coloca um petisco Coloca água ali Você mesmo De uma forma segura Dependendo do cão Tem cão que tem Uma certa agressividade Tem cão que é mais tranquilo Tem cão que ele é agressivo Não porque ele é um cão Realmente bravo É um cão ali Que não te conhece Ele vai latir Ele vai querer te morder Então depois que ele te conhecer Quer pegar a confiança Já era Ele pode até morder Mas é outras pessoas Então isso daí É uma situação Que a gente tem que tomar Um pouco de cuidado Porque tem gente Que acha Igual por exemplo Aqui Barãozinho Quem conhece Sabe como é que é Um cão super tranquilo Tem vários vídeos De várias pessoas Que já vi aqui em casa Barão solto no quintal Com as pessoas E tudo Brincando De pegar mordedor E tudo Tranquilo Certo? Mas quer dizer Que eu vou pegar Barão E soltar ali na casa De alguém E falar assim Não pode levar Fica lá com ele Uma semana Depois você traza Eu não vou fazer isso Porque pode ir de boa Porque eu passei O cachorro Para ele levar Quando chegar lá Aqui soltar o cachorro De noite Né? E o cachorro Fica andando Para lá e para cá Quiser brigar Com um cão Que está próximo Por exemplo Debaixo de um portão Ali latindo E a pessoa sair Lá de noite Para poder pegar Barão solto Pode acontecer Que ele vai querer Morder a pessoa Aí depois fala Não, levou o cachorro Lá para casa E o cachorro Mordeu do nada Não é do nada O cachorro nem conhece A pessoa direito Como é que é do nada Então tem que ver Os limites A pessoa tem que ter Um certo Como se diz assim Um desconfiômetro Que não pode fazer Uma coisa dessa Levou o cachorro Deixa o cachorro lá Na corrente Certo? Tira o cachorro Leva o cachorro Para passear Quando vê que o cachorro Está tranquilo Passeou com o cachorro Volta ali Solta ele durante o dia Um pouquinho Está tranquilo Pega o cachorro Prende O cachorro vai acostumando Aos poucos Né? Até para soltar A gente tem que tomar cuidado Mas estou falando Um cachorro Como um exemplo Como se fosse barão Mas eu não vou ficar Fazendo isso Estou falando Que algumas pessoas Que às vezes Têm a necessidade De fazer algo do tipo Mas não sabem Como conversar Com a pessoa Simplesmente Pega o cachorro Passa E o cachorro Ali com a pessoa Está de boa Porque o tuto Está próximo Mas quando chegar Em outro local Pode ser diferente Então Fica ciente A respeito Disso daí Tranquilo? Barãozinho Está ali na porta E o Ziazão O Ziazão Está lá no fundão Né? Só de boa Aí por segurança Eu venho Fecho aqui Fecho essa outra Também boas Certo? Aí o que acontece Aqui ó Eu posso fechar O barão aqui Tem água aqui Para ele E tudo Está limpinho Posso deixar ele preso Em um minutinho E por isso Que a gente usa Aqui as grades Porém Tem uma coisa aqui O Escobar Ele aprendeu A abrir a grade Vocês acreditam A coisa dessa? Eu não sei como Mas ele aprendeu A abrir a grade Quando a gente fecha A grade trava aqui Então você pode puxar Ó Que não abre Para abrir Tem que vir aqui E puxar Para cima Então como que Ele vai enfiar A pata lá Para poder enfiar Aqui E fazer isso aqui E ainda puxar É difícil Né? Então Bora ver aí Depois qualquer coisa Eu vou colocar uma câmera Colocar uma câmera Aqui em algum lugar Aqui em algum lugar E a gente vai deixar Filmando aí Para a gente ver Se vai sair Ou não Aquela vasilha mesmo Eu tenho que pegar Já já Não posso deixar Lá dentro não Ficou só a dele? Não Tem a de Angel também Não vou pegar a dele Ali agora não Porque Ele está muito Ele está muito Agitadão ali E o que que acontece? Do jeito que abre Ali ó Ele já quer sair De uma vez Entendeu? E ele já estava solto Durante um tempão Vou deixar ele mais preso Ali um pouco Para as outras cachorras E os cachorros Aí ficar solto Mas de boa A Angel está aí Só de boa Já fez suas necessidades Já limpeu o camisinho dela Vamos ver aqui Ziazão Ela e Zia Não brigam na grade não Ô Zia Fica aí Angel Você não pode entrar aqui não Nem rasta o Zia Zia Pra falar a verdade É o mais privilegiado Porque além de eu ter Esse espaço aqui Ainda tem esse aqui pra ele Olha lá onde que eu estava Olha lá Ô Zia Vem pra cá moço Você tomou banho Vai sujar o pelo tudo Vem 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 Bora 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 Vem Vem Ô meu Deus do céu Olha lá Sujou já tudo Eita Bora moço Vem 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 Vou fechar aí Que tá doido De jeito não dá não Depois eu tenho que colocar aqui Uma portinha mais certa Olha pra você ver o pelo Como é que ficou gente Olha o oi Olha o pilão Vixe Nossa senhora Vem 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 Ziazão Ah nego Vixe gente Olha o pelo Gente Tá Eu tava querendo ver Levar ele pra dar uma tosada Né Mas o ruim é quando tem medo Que tem cachorro Cinquantosa Doece É aqui pra abrir Tem que tomar cuidado Sempre quando vai abrir uma grade Assim ó Primeiro faz o que Põe a perna Ó Pousa a perna Gira seu corpo Aqui ó Passa Aqui Um pneuzinho novo pra você Um pneuzinho novo pra você Isso Boa nega Boa Isso Gostou Gostou Boa Tô 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 Vou lhe mostrar Tô Tô Barão Dizinho Tá aqui Êndio Tá ali Uns dois Só de boa O que que é, você tá agitadão aí? Aqui tem que ficar fechado Porque a gente pula aqui, entendeu? Opa, tô falando Aí tem que segurar e ficar de olho Se não, ela pula Aí dá bem Vem, nega, vem, vem, vem Desce, desce Desce O que que foi, moço? Não, 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 não Volta Vem, 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 vem Não, não, abre fora, então O que que é que você tá nessa agitação, seu aí? Você não consegue o faixa, não? E aí, mocinha Vamos lá limpar o caminhãozinho dele ali, é sujo O que que é, moço? O que que é que você tá agitado? Vem cá Vem, vem, vem Isso Sossega, moço Você tá querendo ir pra lá, né, Andy? Eu não posso, não A aberta pode até deixar, mas fecha ali Aquela gente que vem já pula, tá vendo? Aí tem que ficar fechado Pro segurança mesmo Travar aqui mais uma Travar aqui solto E boas E aí, barãozinho Pegando solzinho aí Essa noite fez frio, né, cara? E essa noite fez frio, né, cara? Cê é doido, bicho Que frio, hein? Ainda bem que cê tava lá quentinho Hum Gente, mas então é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Passando pra vocês aqui algumas dicas simples Questão de manejo E também a questão aí da alimentação Que tem gente que vê a gente colocando alimentação Acha que é pouca Mas na verdade É o essencial para os cães Não pode colocar muito, não Se não Acaba dando é problema Tá bom? E o cachorro azul dá diarreia Tudo, não é bacana Ok? Ops Não, não Barão, sai embora, moço Barão Canil Ué Ai, ai, ai Barão, quem cruza na cachorra E olha que o cachorro é castrado Barão, canil Ah, cara Ah, cara Ah, barão, canil Rebe o canil Vai, vai Safadão Safadão A cara dela Ai, meu Deus do céu Vamos ver se ela vai vir pro canil de boa Ô, Edil Canil Bora Canil Vai Isso Boa Boa Você vai ficar preso Vai ficar solta Vai ficar de boa Só mesmo Só pra Não perder o costume Mas então, gente É isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixando aqui pra vocês Algumas dicas A questão da alimentação Que a gente não dá Não é apenas uma vez no dia A gente dá várias vezes Né? Vai, Edil Várias vezes durante o dia E também aí Esse cachorro brinca bastante, né? Inclusive mesmo um pneuzinho desse daí, ó Pra eles é um brinquedo daqui, né? E essa cachorra aqui Ela é muito ágil pra pular Em cima das coisas Olha a altura dessa mesa, ó Entende? Aí Ó Ela pula com a maior facilidade do mundo Olha, Edil Gente, é isso daí Ah, e outra coisa muito importante Isso daqui, pra quem não sabe Isso daqui é um pitbull Né? Tem gente que confunde muito América Bully com pitbull Essa daqui é um pitbull tradicional Beleza? Olha lá o cachorro querendo abrir a grade, ó Olha lá, ó Tá querendo abrir a grade Não sei se vocês conseguiram ver ali Eu vou pegar a câmera ali E vou tentar ver Vou tentar ver se eu consigo Vem, Edil Vem, Edil Beleza Você tentou sair, né? Peraí que eu vou colocar a câmera ali E a gente vai ver se vai conseguir sair ou não Para o vídeo não ficar muito longo Ficar um vídeo muito grande Eu vou estar mostrando o próximo vídeo Se ele conseguiu sair Ou não do canil Beleza? Vamos lá colocar A câmera lá E a gente vai ficar Observando ele Beleza? Bora ver Olha o lariquinho aqui, ó Só de boa Aproveitando Mete um like aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau